Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas e 2 minutos, o boletim Tempo está no ar. Um homem ainda não identificado morreu depois de ser atropelado por um carro da polícia na avenida Autaz Mirim, na zona leste de Manaus. O acidente foi ontem à noite. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade. A polícia militar informou que a equipe estava dando apoio em uma ocorrência nas proximidades. O Valdir Adriano esteve lá e conta pra gente. Valdir. Pois é, esse acidente de trânsito aconteceu na noite desta quarta-feira, aqui nesse trecho da avenida Autaz Mirim, próximo ao Seste Senat, já no bairro Novo, na zona leste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, eles passavam aqui pela avenida Autaz Mirim, em alta velocidade, exatamente para atender uma ocorrência de uma troca de tiros no bairro do Monte Sião. Foi quando um transeunte, um idoso de idade e nome ainda não divulgados, atravessava a rua. Ele ficou indeciso no meio da pista. Foi quando uma das viaturas atropelou esse homem, que já caiu morto aqui na sarjeta da avenida Autaz Mirim. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. Segundo testemunhas, esse homem havia acabado de sair de uma igreja aqui próximo e estava a caminho de casa quando esse acidente aconteceu. Eu volto com você ao estúdio. Que triste, né? Obrigado, Valdir. Detentos de unidades prisionais em Manaus recebem cursos de qualificação. A meta é que eles tenham chance de conseguir emprego ao cumprirem as penas. E tem gente que já é exemplo. André cumpriu pena de 5 anos. Durante esse tempo se preparou para melhorar o negócio da família, uma pizzaria. Depois de todo esse processo de sistema carcerário, depois que passou todo esse deserto todo aí na minha vida, eu obtive essa oportunidade. E assim como André, muitos presidiários podem se preparar para o mercado de trabalho. Isso é mesmo que capacitando o interno, ele pode muito bem voltar ao mercado de trabalho. Principalmente nos cursos que ele realmente faz para trabalhar como autônomo. Segundo a CEAP, o Amazonas conta com 18 presídios, sendo 7 unidades masculinas e 3 femininas na capital e no interior. Público garantido para os cursos profissionalizantes. Quase 10 mil detentos entre homens e mulheres estão em presídios no Estado. Os cursos profissionalizantes oferecidos a eles são voluntários, com o objetivo de ressocialização no mercado de trabalho após o cumprimento penal. Nós já formamos mais de 430 que já passaram pelo sistema prisional e esse curso aliado com o curso profissionalizante vai realmente capacitar este ex-detento, este ex-interno. Segundo o André, o projeto vem com a oportunidade de um novo recomeço. Na verdade é uma nova história de vida. Eu tenho essa iniciativa de mudança através da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos. Viver um novo momento e aproveitar tudo aquilo que Deus tem proporcionado para mim. E hoje a concessionária de água da capital fez uma ação com líderes comunitários. Eles têm sido fundamental no processo de melhoria do serviço. Foi no auditório da Federação das Indústrias. Teve música. E participação de lideranças comunitárias de várias regiões. Na verdade os trabalhos já estão sendo executados hoje na nossa comunidade. Na rua Galileu com a rua Manaus. Então está sendo prestado um bom serviço. A ação faz parte do programa Afluentes, que esclarece dúvidas, ouve quem usa o serviço e oferece resposta às solicitações da comunidade. Onde a gente tem uma equipe que vai aos bairros, se relaciona com as comunidades, ouve sobre as melhorias necessárias para aquele bairro, sobre as demandas, fala um pouquinho sobre saneamento. Foi a maneira que a concessionária encontrou de chegar mais perto de quem usa o serviço e assim melhorar a rede de água e esgoto com a ajuda da população. Manaus foi a primeira cidade do norte do país a receber o projeto GLUB, um programa de aprendizagem em benefício do meio ambiente, que é realizado pela Agência Espacial Brasileira com apoio da Agência Espacial Americana, a NASA. Aprender ciência na prática. Assuntos complexos com a colaboração de pessoas comuns. Trazer a ciência para o cotidiano das pessoas. Esse é o lema do GLOBE, um programa da Agência Espacial Americana, desenvolvido em diversos países do mundo. O GLOBE é um programa de aprendizagem em benefício do meio ambiente, que promove a participação de estudantes, professores e cientistas em busca de uma ciência cidadã. No Brasil, a responsabilidade é da Agência Espacial Brasileira, que traz a Manaus essa oportunidade para capacitação e desenvolvimento de estudos que ajudem a compreender o meio ambiente. Por que isso é importante? Porque você vai ensinar a criança, ensinar o cidadão a controlar, fazer parte do seu meio ambiente e se empoderar de tal maneira que ele vai evitar que aquela garrafinha ali, cheia d'água, ele vai pensar não, ali é um criador, eu vou jogar fora. O GLOBE foi criado em 1995 e já está em 121 países. São 32 mil escolas que colaboram em tempo real com a ciência. Manaus foi escolhida por ser uma cidade que representa muito bem a região e também pelo fato de aqui nós temos um Instituto de Excelência, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Agora, o projeto chegou às escolas de Manaus. Esse professor acha importante aproximar os alunos da ciência. Olha, eu vejo muito importante isso para os alunos, né, trazer essa questão da pesquisa científica, né, incluir os alunos do ensino público nesses eventos para que eles tenham noção do que está acontecendo no mundo da ciência, né. Na noite dessa quarta-feira foi realizada uma exposição militar na Orla da Ponta Negra em alusão ao Dia do Soldado. Música na Orla da Ponta Negra para lembrar o Dia do Soldado comemorado no dia 25 de agosto. Em exposição, aparelhos de comunicação, botes, viaturas, uniformes. São equipamentos utilizados em missões militares e que chamaram a atenção de quem passou pela Orla. Tem coisa que a gente não sabe, né, então que o exército, a maioria aeronáutica, eles fazem as ações por aí, a gente não sabe como é que é, né, então é que a gente tem uma ideia de como é que funciona, né. Uma maneira de a gente divulgar é mostrando o material. Então, certamente, alguns jovens, ao verem o material exposto, vão despertar não só para o serviço militar obrigatório, mas para nossas escolas militares, nossos concursos para sargento e para o oficial do Exército Brasileiro. A exposição continua no sábado em um shopping na zona norte de Manaus. E na próxima quarta-feira, novamente, na Ponta Negra. A Clícia diz que ficou curiosa com a exposição e conheceu um pouco mais sobre o trabalho militar. Eu achei bem interessante a coisa do reservatório de água ali, né, e a rede, que a gente viu, né, a parte de baixo também de poder colocar os materiais que levar, o coturno, essas coisas, eu também não tinha visto. E o Amazonas inteira já sabe, né, que às 10h50 começa o programa da comunidade. O Agora com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Realmente, daqui a pouquinho nós temos o nosso Agora. E a gente vai trazer como destaque hoje do programa, na Ronda Policial, mais um caso de estupro, dessa vez em Lábrea. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês, viu, tem cada coisa que revolta a gente, mas tem coisa que revolta mais ainda. Nesse caso de estupro de Lábrea, uma adolescente que é deficiente foi vítima de mais um molestador. É destaque que a gente vai trazer lá do município de Lábrea para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. A gente volta para a capital e traz mais um assassinato, mais um acerto de contas. Infelizmente, o homem foi morto com sete tiros lá no Santo Augustinho. As pessoas que estavam lá no momento em que aconteceu esse crime ainda tentaram prestar socorro, chegaram a levar o homem para atendimento médico, mas ele não resistiu e morreu. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado. Vamos trazer hoje no nosso quadro Agora Consumidor mais uma dúvida para o doutor Jaime Benchai a esclarecer e trazer soluções para quem é vítima de infrações ao Código de Defesa do nosso Código Consumidor. Hoje a gente vai trazer a questão dos empréstimos de financeiras. Tem que ficar de olho, tem que abrir o olho, porque às vezes o contratante, que é a pessoa que vai pegar o dinheiro, faz um empréstimo com determinado valor, com determinado número de parcelas e quando chega lá, viu que esse contrato foi alterado e o número de parcelas é maior do que aquele previamente contratado. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa às 10h50. Bruno Fonseca, volto com você. É notícia, é comunidade, daqui a pouquinho às 10h50. Obrigado, Márcia. Muito obrigada, Bruno. Bom dia para você. Bom dia. São 10 horas e 11 minutos em Manaus, a gente volta a se encontrar amanhã. O Boletim Tempo fica por aqui. Um excelente dia para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.